Vídeo novo se iniciando, hoje é terça-feira, tamo aqui em Portugal, tamo aqui indo treinar na academia Old School Pega a visão como é a academia, véi É fechada, mano, fechada ao público Já viram isso? Tô um pouco com sono, dormi tarde, tô tomando o Red Bull Zero Pra tentar dar uma acordada Pega a visão da academia, é tipo meio fechado, fechado ao público mesmo, véi Isso aqui são dois seguidores aí nossos, conheciam nós na rua E nós já chegamos pro treino aí, tem a minha fechada Vamos ver mais ou menos aí como é que tá, é a academia fechada É isso aí, curte a vinheta, é nóis Se eles não like, Portugal, Lisboa, Itaipa, França, Roma, Itália, é nóis Sei que tem busca do shape inexplicável Tô mais trincado que os super-heróis da Marvel 120 dias passaram, shape veio, veio a dilatar O shape tá seca e minha mãe acha feio E eu vim pro mundo pra deixar todos chocados Os haters podem ficar atrás do PC Calatus Único retido agora é o meu carro Foco no trabalho, agradeço muito ao mestre Vou fazer um treininho aqui na caverna, old school Pega a visão Mito Você vê a academia fechada, não tem ninguém Abre só pra quem é sócio, não sei como é que funciona muito bem Vou perguntar pro menino que me chamou pra treinar aqui hoje Tomou um Red Bull pra dar uma brisa Porque eu tava dormindo Sono da porra E aí mãe, vai treinar o que é hoje? O quê? Quadríceps? Hoje é perna, vamos ver se o talgouro vai aguentar aí a porrada Como é que funciona essa academia aqui? É fechada ao público? É fechada ao público É fechada ao público Quem eu conheço Porque ele tem um grande prestígio cá em Portugal E vocês treinam aqui quanto tempo? Eu, há quanto tempo eu treino aqui? Um ano e meio Nessa academia? Evoluiu muito? Sim Nas mãos do Marcel, qualquer atleta evoluiu Fora os pesos também, não é? Sim Pois o ginásio em si também é bastante bom A academia completa, não falta nada Falta nada Tens aqui os quadros Estás a treinar Quais aqui a ver o Tom Pelados Frank Zane, Mike Mensah Também tens lá em cima o póster do Lila Brother E ali para a academia Marcel Para a academia Marcel Lá em cima é onde o Marcel faz as consultas Vamos fazer uma bicicleta ali Cinco minutos para aquecer Até Por que a galera costuma usar isso aqui no Portugal? No Brasil não se usa muito mais Aqui é lei, né? Sei lá É mais uma questão de higiene Mais por aí É, no Brasil nunca Se você for lá de toalinha A galera vai te zoar Puta atleta, né? Chegar com a toalinha lá A galera vai falar Não sei não, hein? Mas aqui, até tênis Aquelas academias que não deixam ser Não, isso aqui Aqui não Há ginásios que têm essa ocorrência Mas aqui nós não Aqui não Mas tem ginásios que... E é só a toalha normal Só a toalha Normal, viste treinar com uma toalha Só a academia é normal, Tom? E já chegou alguém Falou, não, você não trouxe a toalha? Não vai treinar? Tem casos disso? Tem Sério mesmo? E não deixe de treinar Não deixe de treinar Não deixe de treinar Não deixe de treinar Porque na verdade é um bocado Tipo, gente Estás a fazer spin Depois vais lá tu Está aquilo tudo subado Um bocado É mais de gente No Brasil Você vai ser chamado de Outra coisa Mas é questão de cultura, né? Vamos fazer perna hoje Começando aqui Um leg press Diferente a maquinazinha? É Vamos, Toguro Dale Siga Mais abaixo Agora É isso Agora Continua Mais Mais Anda Cinco agora Anda Uma Três Vai Passa 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 E aí Fela Tranquilo? Tão mais Tão mais Tão mais Uma Última repetição Quantos quilos tem aí? Sério Centro de cada lado Sério não 150, né? 100 ou 300 ou 300 ou Etc Crescente Ó Aí OK A Não, não é Isso é Muito lastебra Mas eles podem Olha essa extensão aí, francesa. No ferro, velho. Que é old school, hein, velho? Nesta chega-se para trás. A outra tens a almofada e ficas mais direitos. Nesta truque é chegar para trás. Esta é old school. Aqui pode fazer também umas repetições. Vamos testar essa máquina aqui, old school total, né? Segura aí, velho. Nunca fiz uma máquina tão... Pude aumentar assim, né? Tente tirar. Isso. Encosta. Isso. Assim? Isso. Segura o peso para baixo. Isso. Continua. 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 Vai, vai, vai. Vai. Bora. Continua. Continua. Vou. Isso. Experiência total, hein, francesa. Maquinazinha diferentão, né? Sim, sim, sim. Academia em si é diferente, né? Por isso que eu falo. Sempre que você muda de academia ou você dá algum estímulo diferente. Amanhã você vai ver como a perna vai estar botando assim, ó. Por quê? Eu estou acostumado a treinar em casa. Em casa não. No Brasil. Máquinas diferentes. Aqui você vê que as... Que as máquinas usam menos... É... Correias, né? Menos... É... Quem estuda em física, né? Tem aquelas paradas de roldanas, né? Isso aqui vai diminuir no ar. A pegada da máquina, velho. Isso mesmo. Não sou físico, caralho. Mas aí quanto mais roldanas, mais fácil fica a execução. Essa é a última, né? Bicene? Essa é a última. Depois ainda há gêmeos. Gêmeos é panturrilha. Acho que no Brasil é panturrilha que seja. Panturrilha, é. Agora é drop set pra acabar. Dois drops. Vamos. Siga. Senta aqui e eu uso as refeições. Isso, isso. Bora. Mais três, bora. Dois. Bora. Isso. Trezeiro de vinte, já. Desce, desce. Bora. Bora mais três, bora. Dois. Dois. Vamos a ver, bora. Agora tem a morrer, bora. Tem a morrer? Vamos ver. Agora é até 90 as mais. Bora. Vamos. Continua. Vai. Vai mais dez. Bora. Uma. De cima. Vamos. Treze. Bora. Continua. Ainda lá. Bora. Bora, Carlos. Anda. Mais, mais, mais. Um. Mais duas. Bora. Isso. Boa. Boa. Eu não gravei, mas o segundo exercício foi a variação no leg press, né? Foi com a perna invertida. Foi com a perna invertida. Sim, sim. Temos leg press tradicional, depois temos leg press arcaute, ou seja, com as biqueiras do PS5. E por isso fizemos extensão. 3 exercícios quadríceps. Agora é, James. Agora é, James. Agora vamos para a panturrilha. Faz quantas aí, pai? O quê? Faz quantas? Deu uma caimbra. Machucou? Deu uma caimbra. Deu uma caimbra. Não mete as estrelas aí. O vídeo, pai! No Brasil. Fazendo um treino de panturrilha 2018. Eu vou dar ênfase em quadríceps. Panturrilha. Posterior. Costas. Você treina a panturrilha como? Todo dia ou treino assim? Não, treino a panturrilha a terça e ao sábado. Terça e sábado. Sempre aqui? Nunca treinei em outra academia? Não, só aqui. Só aqui no ginásio do Marcelo. Achaste com você, não? Sim, sim, sim. Caralho, velho. Se você quiser chegar aqui domingo, abril, treinou? Sim. Vamos ver qualquer dia. Feriados nunca mais. Feriados? Natal, passagem dã. Tem a chave, tem tudo? Já. Já teve algum caso de algum vizinhão? Esse barulho aí? Eu penso que sim, já tenha havido assim... Mas bem leve. Sim, levezinho, levezinho. Tipo, por favor, pode fazer e tal. No Brasil já é tiro, já é polícia aí na porta. Ah, aqui não. Aqui é mais tranquilo. Mas você mora aqui perto? Moro aqui mais ou menos perto. Cinco minutos aqui do ginásio. Imagina, você tem a chave numa caverna dessa. O ginásio do Marcelo. E para a caverna? Traz a comida, faz duas marmitas, fica três horas treinando igual louco. Tem ali microondas e frigorífico? Show! Já treinou no Cadm de Mia Ciclo? Não, primeiro vez isto. Isto aqui é um ginásio, não é? Não é aquele que os ginásios modernos que é tudo do baixo, não é? Isto aqui é um verdadeiro ginásio. Isto aqui é o que é dizer? Isto aqui é o que é dizer? 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 Ok. Aqui é ferro, não é? Ferro, não é? Ferro puro mesmo. Sente-se bem ou não, a máquina? É boa, não é? Está tomando vinagre aí? Por que só a água está colorida? É vinagre. É o quê? É água para ficar grande. Vamos fazer um segundo exercício aqui nessa máquina. Gêmeos, como é que chama aqui essa máquina? Não sei o nome dela. Não sei também. Seated Calf Machine. Isto está em inglês. Seated está achentado. Marcelo, como é que se chama aqui esta máquina de gêmeos? É em pé? Como é que se chama? Gêmeos em pé. Gêmeos em pé. Gêmeos em pé. Gêmeos em pé. Standing Calf. Standing, é isso mesmo. Standing Calf. E o outro é seated. Burro. Donkey. Donkey. Donkey Calf Machine. Porque o Donkey. É. Donkey. É isso que eu estava a dizer a eles no outro dia. É aquela máquina do Arnold que ele tinha aqui o pistola em Plural. No sentido de você, não está incomodado a cabeça de forma. Está só morrendo. Está leve? Está leve. Será o que fazer mais? Achei que estava leve. Então não está. Analisando o treino aqui, Fels. Vamos fazer uma... Se a gente não sabia o nome dessas duas máquinas em português, essa aí então? É Donkey Calf Machine em inglês e é o Gêmeo Burro. Gêmeo Burro. Essa era a máquina do Arnold, não é? Exatamente. Pode sentar-te aí, se você achou? Ah, leve. Fica lá um bocadinho em cima. Ah, é. Isso. E isso eu finalizo o vídeo aqui também, velho. Nós conheceram ou treinando na Academia Old School. Treino de pernas. Fizemos três exercícios para quadríceps. Fizemos duas variações aqui, mano. Ficamos uns 20 minutos aqui fazendo várias variações. Conseguimos colocar todos os pesos aqui. De lá, fomos para a extensão de perna no livre ali, né? Colocando só o Teres. E agora fizemos panturrilha finalizando o vídeo. Se você quer que eu rode o mundo buscando academias, conceitos. Você viu que aqui tem que usar toalhinha. Você viu que aqui mesmo na Academia Old School a cultura deles é usar toalhinha. Imagina essas academias chiques aí. Por isso que vocês viram eu usando o saquinho no pé. Se vocês querem que eu rode o mundo, mano. Fideliza no like. Fideliza no compartilhamento. Se você tem um amigo que treina. Que quer rodar o mundo. Que é professor de educação física. Que está cursando educação física. Aconselha ele pro canal. Tô formado em educação física. Vou fazer nutrição. Tchau. 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 Tchau.